Marcos Verratti A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola Dividida na bola O passe do quadrado para na marcação Pra desempatar, atenção! Quadrado Cristiano Ronaldo Toca, toca bem GOOOOOOOL! De voleio sensacional, chicotada na cara dela Divide, fica com a bola A Cunha Se manda ao City para o ataque Não vale mais nada, impedimento marcado Ajudou a defesa porque o lance era perigoso Fica com a defesa, bola interceptada Bola no A Cunha A tal Continua avançando GOOOOOOOL! Saiu o empate O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance Mágico esconde a bola Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta Goleirão 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 Faz o simples Sai a bola Lateral confirmado A Cunha A Cunha Toca no Verratti Vão encaixando contra-ataque Ronaldo Fenômeno O árbitro marca falta e vai levar perigo Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção Subiu, saiu Passa sobre o travessão Que falta foi essa, Caio? Cobrança muito bem feita, Vilani Um pouquinho menos de força E essa bola entrava Paredes Ângel de Maria GOOOOOOOL! Que isso, que volei, o que ele acertou? Vamos pro arremesso Vem Ronaldo Bom corte, a jogada era boa Tem espaço, dá pra partir do contra-ataque Bola recuperada Bola recuperada Rápida defesa Ponto Rapaz, atenção O goleiro erra ou vem perigo Quadrado Vai descendo Vem o contra-ataque Olha só pra empatar Atenção Bola roubada Atenção Ronaldo Fenômeno Vem a bomba pra fora Foi da força ... Dinda de ir Dois 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 Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Jordi Alba. Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo, mantendo a posse da bola, espaçando o time adversário. Verratti. Neymar. Pra fazer. Tira como dá. Afasta o perigo. Cristiano Ronaldo. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. A marcação se recupera bem e para o contra-ataque. Deu boa bola, bola, bola pra correr. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. CR7. Ronaldo. Bola rápida que passe. Que lance. Olha o empate. Defende o Black. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Tivemos três gols. Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo. Tivemos três gols. 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 Rola a bola no segundo tempo, reinício de jogo, a vitória parcial é do City. Di Maria recebe pela ponta, Ferrati, a defesa está desarrumada, ele passa, gol! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Epa, Belezo passa pela marcação, corta e corta bem, boa leitura do lance, falta no lance, deu a vantagem, mandou seguir. Paredes, Tonali, estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe, dá para sair o contra-ataque, para fazer o gol, bloqueia bem o chute, toca no Ferrati. Divide, tira a bola. Pressão na saída de bola. Chegou para fazer, passa longe, muito longe do gol, ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo, pegou na orelha da bola. A Cunha. Vem Ronaldo. Bonucci. Dá o passe, mais um. Está bem no jogo de hoje, não erra nada. Chega a defesa e retoma. De Maria. Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Sai lá da frente, volta para armar. Atal. De bala com ela. Ferrati. Intercepta e mata o ataque. Mbappé. Dá para armar pela lateral. Marani dá o bote, limpo. Recupera. Marco Verratti. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Dá a bola de graça. Tem campo, vai conduzindo. A Cunha. Tonali. O time troca passes com paciência. Está atrás no placar. E o time se manda para o ataque. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Estava pressionado. Neymar deixou a bola escapar. Saiu. Saiu. Sobe a placa. Dois atletas de uma vez só. O Bacera do quadrado. Chega bem a marcação. Deixaram o corredor para ele na lateral. É o Charaui. A Cunha. Vem Ronaldo. Tira a bola na dividida. Ferrati. A Cunha. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Acavadir. Afasta a bola no último instante, Caio. Que lance, Vilani. Mostrou muito reflexo. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Acavadir. Acavadir. Paredes. Acavadir. 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 Passe preciso. Mais um. Tá bem no jogo. É falta e é falta dura. Ele exagerou. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Escanteio, pode vir. Bola na área. Escanteio, batido curto. Paredes. Paredes. A Cunha. De Maria com ela. Mbappé. Vem aqui atrás buscar a bola. Mbappé. O setor de criação não funciona. Ele volta. Recua para ajudar. Mbappé. Cristiano Ronaldo com a bola. Para o gol. Bateu. Para o gol. Da recuperação. Encosta no fim de jogo. Para voltar para casa com a vitória na mala. Nec Som, vai ter uma거든요. Vamos ver com o gol. Para voltar para casa com a belongssyore na nossa escola. Tchau. Tchau, tchau.